Se ferrou, Lucas. Smokei. Foi mal. Ó. Aqui, um foi. Ó, outro aqui. Ó, tem outro aqui, ó. Boa. Cara, tá bem roubado. Usar hack é extremamente errado e desleal. Isso todo mundo sabe. Não é à toa que a Valve deixa bem claro nos termos de uso que usar qualquer tipo de auxílio externo que te dê vantagem ilegal exultará em banhimento permanente do jogo, desde que eles descubram, óbvio. No meu caso, eles vão descobrir. Afinal, eu tô postando esse vídeo. E nesse vídeo, eu tô usando um artifício ilegal. Porém, o que ninguém esperava é que esse hack vem da própria NVIDIA. Usando NVIDIA GeForce Experience com dois filtros do jogo, você consegue literalmente enxergar inimigos através da Smoke. E é muito simples. Com o jogo aberto, você vai apertar Alt Z, filtros de jogo. E aí você vai acrescentar dois filtros, o modo noite e o preto e branco. No modo noite, você vai colocar a intensidade em 75%. No filtro preto e branco, você vai ativar aqui essa opção de habilitar profundidade. E aí, a segunda opção de intensidade, você vai colocar em 35%. Seu jogo vai ficar estranho, né? Todo laranjão, parecendo que você tá em Marte. Estrada. Estrada. Mas, em compensação, se algum inimigo aparecer na frente da sua Smoke, você vai enxergá-lo. E, mano, vem da NVIDIA, tá ligado? Eu acho que, pô, ninguém deveria tomar banho por isso. O que eu acho que tem que acontecer é a Valve resolver isso rápido. Já tá há dois dias. Até agora, nada. Então, a Valve precisa resolver. E logo isso daqui, porque enquanto não resolver, né? Agora, principalmente com esse meu vídeo, mano, todo mundo vai usar, né? Todo mundo que tem uma placa NVIDIA. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Joguei um competitivo no modo Premiere, usando isso daqui pra provar pra vocês que realmente funciona e que é realmente muito AP. Ah, cachorro dos like, tá fazendo coisa errada. Rapaziada, pra começar, que eu sou o criador de conteúdo. E eu tô usando isso daqui pra, primeiramente, reportar. Já tá acontecendo há um tempo. Descobriram há três dias. Antes de descobrirem, muita gente devia estar usando, mas na surdina, tá ligado? Sem contar pra ninguém. Agora que vazou, todo mundo tem que saber. Quem quiser usar, usa. Mas é assim, tem que vazar e as pessoas utilizarem pra Valve ir lá e corrigir. Porque senão, pô, senão fica aí. E meia dúzia de gatos pingados que sabem da parada. Vão usar e vão usar pra sempre. Tão ligado aquela parada de comer quieto pra comer mais? É viado, né, velho? Então, eu tô comendo, mas tô comendo gritando. Pra todo mundo. Olha esse gordo filho de uma... Vamos. Vai, vai, vai. Aceita logo essa parada aí, Lucas. Que, mano, vou ter que pegar o carro e sair correndo. Que o cruzeiro do Ney, ó. Já tá saindo e eu não posso perder. Vamos vetar a Mirage e a Noobis. O Vertigo também, né? Hum, Mirage e o Vertigo é uma boa pra vetar. Eu jogaria uma Inferno, mano. Eu jogaria uma Inferno suavinha. Não é tão espaçosa, tem lugares apertados. Que isso, Nicolas? Pelo que eu entendi, eu preciso estar próximo do meu oponente. É isso, mano. Vamos, vamos, Inferninho. GG, começamos de TR. A gente vai na B. Eu vou esmocar CT. Você vai ficar dentro da esmocar do CT. Hum, pegar o retake, né? É, antes eu vou abrir a bomba. Não entendi esse final. Antes eu vou abrir o B, fazendo essa fita, esmocando o corredor, tá ligado? Vou usar a minha estratégia de bangar duas no barril pra dominar a banana. Eu mesmo já vou esmocar o corredor, né? Os CTs não vão entender nada, porque normalmente quem faz a smoke é o próprio CT. Bangar duas aqui. Ó, esmoquei. Nossa, eles mesmos esmocaram, velho. Calma. Calma aí. Não, 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 ainda não. Ele tá usando. Tá usando, não é possível. A louca matou da smoke, velho. Vem que ele pode ter cagado um pouco. Se bem que ele é argentino, né? Ah, cachorro de ideia é xenofobia. Em cima, é boludo, cabeça de roupa. Não, isso aqui é experiência no Counter-Strike. Nossa. Que isso, maluco, como eu não chiu. Deixa aqui atrás, ó. Sai, caralho. Ih, rapaz. Você entendeu, velho? Eu tô brabo, mano. Eu vou esmocar esse meio aqui. Japonês. Nada meio, aparentemente, mano. Ó, tá perfeito aqui, tá perfeito aqui. É? Como é que tem alguém avançando aqui? Ó, Lucas, ó, ó, ó. Mano. A louca tava avançando, rapaziada. Foi, foi forte, hein? Moca. Moca CT pra nós. Smocou? Ok. Boa, eu vou pegar o último. Ah, tá. Eita. Não, mas não, eu pego também de qualquer jeito. Pode ser que eu pego. Se ele der a volta aqui, mano, também não vai ficar bom pra ele, não. Um escureceu. Cadê o Isaac? Não, ó esse Lucas. Sai. Safado. É louco. Passa a calma pros caras puxar tapete aí. Que aí, quando vocês continuam no tapete, eu vou esmocar a banana e vou pegar os caras daquele jeito. Caraca, ninguém foi tapete, mano. Nossa. Nick de japonês com foto de otaku. Cê é louco. Vai tomar, irmão. Cê vai tomar, irmão. Matou. Boa. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pô, esse smoke CT foi útil. Ó, ó. Matei um. Acho que alguém comeu aqui, mano. Aqui, ó. Eu sabia que alguém comeu. Para de bangar, rapaziada. É OP, mano. Dá uma confundida, mas é realmente muito forte. Boa, boa. Sai arregaçando pros caras. Nossa. O que que aconteceu aí, gente? Vai tirar que eu vou pegar esse. Ai, matou. Boa. Smoke aqui. Smoke a costa aqui. Boa. Aparentemente nada, véi. Se ele passou a tapete. Opa, opa. Aparentemente o quê? Ai, pinei, mas eu vi. Nossa, o Xuxinha tomou, véi. Ó, a gente joga aqui esse smoke. Vamos dar um clean aqui, ó. Aparentemente nada. Aqui. Ó, ó. Coitado do parceiro. Boa, 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 boa. Vamos, ó. Pode desmocar a CT. Um, me viu. Tô com quase de vida aqui, tá um perigo. Pézinho na tripla. Pézinho na tripla. Pézinho na tripla. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um. Mano. Sai fora. Você viu? Ó, quer ver, ó. Fica comigo. Agora eu vou fazer direito de novo. De novo. De novo. Ó. Ó, smokei. Calma, calma. Ó. Irmão. Dê a cara que eu vou lhe pegar. Eu falei. Dê a cara que eu vou lhe pegar. Lucas, que smoke. É, foi assim que ele queria. Nip, 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 nip. Tá. Caraca, aqui não tá... Não, para. É, passou aqui, ó. Eu falei. Ah, não, velho. É, banana? Já que ele deve ter dado a volta, deve estar aqui já. Deu não, não. Deu não. Que deflete é esse? Ah, ele viu, né? Ele entregou a bomba, ele foi key. Tá na beta, tá na beta. Não, fala que tá bem comigo. Tô bem, tô bem com os roxos aí. Os caras vão ficar de pirraça, ó. Não, não. Não, 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 não. Sai daqui, parceiro. Nossa. Nossa, duas, não tem problema, não. Tem problema, tá... Tá muito até. Ó, ó, ele tá cheatado. Rapaziada, na verdade, eu tô fazendo tudo isso pra testar os inimigos e descobrir quem tá cheatando. Eu acabei de perceber que o... Nossa, o cara tá 2 barra 10. Não, ele cagou só, tadinho. Ele tá 2 barra 10. Hum, boa. Se round voar, porque eles vão ruxar apartamento, mano. Falando. Não foi. Caraca, eu tava de olho aqui em cima do AP, véi. Eita, scout. Boa. Vai jogar com um pouco mais de dificuldade, amigão. Desgra... Tadinho, caraca. Que banho é essa, gente? Calma, calma. Não, para de bangar, mano. Boa, boa, boa. Pede um pause aí, Lucas. Fala que sua mãe tá chamando. Pede um pause, pede um pause aí. Fala que sua mãe tá chamando. Vou dar um pause aí rapidinho. Fala, pede pausa, não é? Tá ficando... Isso aí é da rotina, hein, mano? Palmeirense, véi. Não gosto de palmeirense, galera. Se ferrou, Lucas. Smokei. Foi mal. Ó. Aqui, um foi. Ó, outro aqui. Ó, outro. Aqui, ó. Boa. Cara, tá bem roubado. Nossa, eu pensei que era time, mano. Eu pensei que era time, velho. Mano. Nossa, perdeu um round ainda, velho. Não sei se tem como, por exemplo, você bindar esse filtro. Se existe alguma maneira de você bindar e só ficar ativando quando lhe convém, por exemplo. Mano, tá aí uma forma muito AP de utilizar, né? E que não te prejudica tanto. Porque, cara, realmente as cores não são tão boas assim. Nossa, esse daqui nem precisou, velho. Esse daqui também não. Falando, ele sabe que... Eu também sei. Ah, papai, o pai joga. O pai joga. O pai joga, papai. Ah, dog, você só joga com Uau na Smoke. Não, mano. Aí, ó. Não usei esse round. E ganhei. Será que é peixe? Oh, meu Deus. Ney. Ney. Agora esse é o round que nós entrega pra não ganhar a partida. Ó, o tapete a gente esmota aqui, assim, ó. E na safadeza, Lucas. Ele é hack, ele é hack. Homem, hein, Heels? O pai é hack pra caralho. Ele tá usando sem ser o Deni Video. Ele tá usando do I-N-Ware, do Never Lose. Isso aqui? Caraca, ó. Visão. Pai, mano. Começou a desenrolar na partida. Nossa. Meu Deus. Não é que não. Não acreditava que vai ganhar ainda. Meu pai amado, velho. Bezinha, bezinha, bezinha. Ó, Lucas. Surprise. Caraca, quem que foi isso? Foi mal, foi muito mal, velho. Foi terrível. Joga muito, hein. Trinta barraquinhas. É, esse poder do All Hacks do NVIDIA. Ô, Lucas, eu nem tô usando tanto. Ah, só no poquito, manito. Só no poquito. Tem um vindo pra cá, hein. Caraca, vulgo vias. Ó, Lucas. Tadinho, mano. Banhar. Banhar é o último. Banhar. Você é um lixo mesmo. Lixo é o cara de... Hum, valeu. Tomou uma facada na caverna. Perde não, Lucas. Cara, é realmente o apesido aqui, velho. Contra o B aí. Vulgo vias. Olha aqui, ó. Nip. Vamos ver se o Nip aparece. Opa. Tem alguém vindo pra cá. Ih, bebê. Vem lá, vem lá, vem lá. Ganha. Hum. Andou. Ah, não. Vê se eu acho um safado aqui. Aparentemente tá suave. Opa, tá o... Ai, Lucas. Tô travado, parça. Gobi. Gobi. Tô travado, tô travado. Batei um, Gobi. Calma. Em cima. Boa. Ó, planta aí. Tem um de AWP aqui, tá? Ok. Tem um de AWP aqui. Opa. Boa. É, rapaziada. É muito AP. Podem me criticar. Tá todo mundo fazendo vídeo sobre isso. Tanto aqui no Brasil quanto na gringa. A Valva vai corrigir. Ou a NVID, né? Não sei de quem efetivamente é a culpa. E é isso. Tamo junto, valeu. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Qualquer um, três, três, sete, fa... Lou! Fá. 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 Tchau, tchau.